1, 2, 3... Ô preia, está bom? Ô senhor preia, está bom? Ora, boa tarde, gente boa. Boa tarde, cachadinha. Tudo bem? Faço-me um favor de chegar cá para a frente. O capítulo já tem o senhor gravado de cama. O capítulo já tem o senhor gravado de cama. Pois isso vai por a prova. Pois isso vai por a prova. Além de tecer que ia ver, me garante a ser nova. E se agora bebeu o tarde, tanto o amor de me colar. Dizem que é vás e é covarde, Dizem que é vás e é covarde, Cada um tem o seu pai, Cada um tem o seu pai, Dizem que é vás e é covarde, Dizem que é vás e é covarde, E por ti és covarde, Obrigado onde vai? Não apaga toda a gente Por causa de chaminhas de ver Não apaga toda a gente Não apaga toda a gente Não apaga toda a gente Nem só pior nem só pior Eu apenas só sou diferente Não apaga toda a gente Não apaga toda a gente Eu nem sou fraco nem louco Eu nem sou fraco nem louco Eu sou uma paz insforciada Com os membros da poluição Não apaga toda a gente Não apaga toda a gente Eu falo do coração Eu falo do coração Vamos aqui quatro artistas Pra manter a tradição Com nenhuma saudade Palmas da Nossa Senhora E na função Não apaga toda a gente Amor Do coração Eu falo do coração As pernas do bem-ramar Nas pernas do bem-ramar Para o povo no rio, pode ser o tempo de cantar. Cada um no seu ganho, cada um no seu ganho, Apresentar que eu vou gostar, Uma minha obrigação, Para todo o porto local. Agora não posso me sentir, Aqui não tem dificuldade, Não vou pedir a abrir a boca, Mas quem sabe já não sabe, Mas se deixarmos no começo, Que se maneiras de brigar, E na terra do meu rio, Não me vou deixar brigar, Me aposar de vossa amizade, As cantigas do outro caia. Contigo vou te acordar, Contigo vou te acordar, Contigo vou te acordar, Que se vai o palácio bem, Se não vi hoje a tua terra, E agora fama ninguém. Eu sai, Sai, Sao, E frequentemente trabalho ezyka Só faz o que são as joias. Mesisas, alegria. Mescas, felizes, eu sou alegria. Nem seller de especial para nãoprestas. Mescas, felizes, eu sou alegria. O que é que é cantador? O 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 que é que eu tenho testemunhas? Olha só aqui pertinho, Viestes a chorar, Com medo de um caminho. Foi no momento mais ruim, Foi no momento mais ruim, E eu nem sou fome nem sou fraco, E eu não sou fome nem fraco, Se tivesse medo ao trabalho, E também aceitava o portado. Mas só do medo tens tu, Também tem a meia quinha, Pois ainda brilhados nos palcos, À costa do peixadinho. Sei um paço Tu pareces um bravaguinha, Tu pareces um brava. O patrônico, Queira tofa, Também vai título tanto que eめて a mal, Mas é para que não se importa Mas é para que não se importa Mas se vai arreliar Mas se vai arreliar Já para que não é chocada Com todos os países comparem A saída do Brasil Para que não deixe o meu mar E 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 para que não deixe o meu mar Mas a mim não me vejo nada, os saudáveis ganharem subir e cantar o bailar no caralho. Há poucos meus sobeiros e restam apenas sobeis, mas irá pensando daqui a pouco, com essas leiras que moram sair. Mas diz que é uma carinha sogra, e eu não vou fazer lutar, e eu não sou valor pra ela, nem pra uma caixa no par. Mãe a pena, e eu não vou fazer lutar, mas me vejo nada, e eu não vou fazer lutar, e eu não vou fazer lutar. Mãe a pena, e eu não vou fazer lutar, e eu não vou fazer lutar. Olha-se o que choquei ali, foi porque ainda não vi. Com respeito à tua palma, com respeito à tua palma, tu deixa de ser a engenho. Tu deixa de ser a engenho. Tu quando andas com a alma, te segues no mesmo caminho. E olha, nós todos com tu, fazemos volta do agulho. E por isso tu não pensaria, e tem cuidado com o querido. E se tu andas sozinho, sei que o mundo está ocorrendo. Ouvindo o olho que eu te diz, ouvindo o olho que eu te diz, do lado dos meus pecados. Do lado dos meus pecados, vim para cantar com três artistas, sairão de três reformais. Do lado dos meus pecados, o lado dos meus pecados. Do lado dos meus pecados, o lado dos meus pecados. Do lado dos meus pecados, o lado dos meus pecados. Começo a procurar banho, quem equipa do peixão brilha, nem cantava nem banho, mas o peixão brilha sem nós, mas cantilha não é ninguém. O hosteiro veio por um ná Biseleiro, o hosteiro veio por um ná Jócaíiro. É certo certinho, então vai o papo certinho É isso, já que eu preciso É isso, já que eu preciso É isso, já que eu preciso Porque a minha negativa fica de um É isso, já que eu já tô me vi É isso, já que eu já tô me vi Na senhora do bicho Na senhora do bicho E ao que prometo não falho E ao que prometo não falho Busco um som só pequeno De dar-lhe pouco a casaio Mas olha-te, estás mais curtinha É do brilho, ó, carvalho Oh, tu cantas o caralho Tu cantas o caralho Mas tu és o meu parceiro Cabalho, o sambaço escorridor Com polias no mundo inteiro Não há boquero, vou parar Carreiro ou por caminhões Com cantigas ao caralho Nem um ganha de milhões E eu só brilho, a toda fera Só para te levar no ar e sois Anda, canizão! Ah, se eu não há com o coração Ah, se eu não há com o coração Não há boquero, o sambaço escorridor 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 Ela mexe ao possível, mas também não vai no rola, por uma brisa que viveu lá. Tem mulher que não vê ela, tem mulher que não vê ela, se deixa o que não há. Ela tem com o casal do mundo, e prefirica o meu trabalho. E se te dou a que é que estáis, eu pertenço a que não se és, mas se cantiga sem irmãos, não nais a impingir as mães. Só que você prova o seu caminho, mas já está o meu cumprido. Deixa a lembra cantar sozinho, por desculpa e o teu rio. Mas lá a peixoto lá vás, lá vás pido no paraíso. Mas nós estamos neste palco, e os dois somos unidos. Tuas quadras analisos, tuas quadras analisos, Entre os sete e vinte e um. Entre os sete e vinte e um, quando vejo o vosso cantador, E agora falo para ti, e agora falo para ti, Que estás a ser mais daquela Que estás a ser mais daquela E também te estás a cavar Que parece uma zidrela O homem ainda tem paciência O homem ou o peixe ou tudo falha Mas olha como a mulher Ele no palco nunca ralha Pois estão te comparares Com o palco de palha Eu é velha, mas calma O homem ainda tem paciência O homem ainda tem paciência O homem ou o peixe ou tudo falha E a ser xímenas se fazem E a ser xímenas se fazem Que estas coisas assim são E não vou mais pra vida Não vou mais pra uma posição Não vou mais ser nem como é Para aprender a outra educação E para nós de te ver a saúde E para nós de te ver a saúde Ponderamos quando vim pelo que somos sem ter razão, que eu posso poder ouvir. O que é o que é o que é o dia, que é o seu dia ou o dia, que é o que passa contigo, das cantigas de lei, que é o que é o que é o mundo, o que é o país ou o que é o que é o que é. Estive na França e na Suíça, e ainda não foi mais longe, que nos parou de rir a vista. E é quando foram pagados, no caso porém me acha, e chegou Pedro queixa vida, e é lá que me abre de graça. Não importa o que se passa, que é o 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 que é, com as cantigas lá nos raios, também não liga mais ninguém. Não sei se falaste bem, não sei se falaste bem, mas sei que cansado está. Olha o que digo aqui, não vou olhar para amanhã, porque quem está na profissão, só não têm uma profissão, mas têm uma profissão, há vezes tem uma hora má. Melhor canto mais uma, melhor canto mais uma, o peixe ou a tudo tem resistência, o peixe ou a tudo tem resistência, mas vou mandar um aviso, Tem o peixe que tem a paciência As avenidas é entre nós Para lá nos para a assistência Tu és saco de aparência Tu és saco de aparência Mas não pode-me perceber Mas não pode-me perceber Parabéns ao cavalo Que canta tão bom como eu O sol está-nos a criar O meu filho já parou Mas eu portanto comigo Porque eu posso abrir o sol A tua voz e tua A tua voz e tua Págrato em quadra minha Págrato em quadra minha Págrato em quadra minha Págrato em quadra minha Com o Pedro do Sabrina E com o Pedro da Chavainá E com o meu irmão e mais adiante E com o pai e o meu irmão e o meu irmão E com o meu irmão e o meu irmão Com o seu coração primeiro Com o teu teu canto Reina de Paz de Diamante Reina de Paz de Diamante Dizem-se o sol de mentira Dizem-se o sol de mentira Que no deixeu a un instante Também é o rei de escandida Aquilo é que vós é queridos Que é um homem sem bagalho E eu meto o peito a bala Meus amigos cantam a batalho Vou te deixar que este dia Tu vimos que era que é boa E o sereno presta outra dada Porque o Pedro vai a outra dada Tenho mais furado com mais porcos E tem dois e chacos no peito E tudo na barriga, dois buracos Um mais largo, outro mais treito Tenho com o índio e os bravos E é que era todo o trefeito Tu és um homem com o seu livro E nem pra mulher ter um peito Primeira parte da peito Primeira parte da peito Olhei bem o que vos digo Olhei bem o que vos digo Descansar um bocadinho Vossa leitia é preciso Não há dinheiro que pague Meus amigos este cachisco E deixam acordar comigo E deixam acordar comigo Mas o cantar é não treiado Mas o cantar é não treiado Só daqui quatro cantadores Que tenham o corpo de remato Mas agora também nos peço Esperai a frase de uma paga O cantar é não treiado Eu sou bem a ter um parque Eu sou bem a ter um parque Só vou pedir pelas amas Para o cantador da terra Que me ama salva de pão O cantar é o meu amigo Oh caralho meu amigo Eu gosto do que tu cantas Eu gosto do que tu cantas Se quiseres patãos e mulheres Eu mulheres eu tenho tantas Tenho mulher e amante Que eu amo, eu amo e eu A mulher está a promulhar E a mão que eu trago 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 Tanta gente sabe, cada dia que eu quero, vamos Dá uma olhada, passa-me e canta, para um pequeno entre nós Para um pequeno entre nós, levantou a bonita em goia Porque faltou o mundo um dia, levantou a rua caminha E dá uma olhada, não vai ir, outro livro que está na porta E até já, não vou, até já, até já, cuidado com o chão, a sua própria carpa E dá uma olhada, não vai ir, outro livro que está na porta